Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Crochê dos Dois, eu sou o Ozeias e no vídeo de hoje trago pra vocês o vlog desse tapete incrível de crochê se você já gostou dessa combinação de cores, deixe seu joinha pra apoiar esse vídeo pra que ele chegue pra outras pessoas, seja recomendado pelo YouTube e caso você é novo por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se apertando o botãozinho vermelho logo aqui embaixo e também ative o sininho, assim todas as vezes que postarmos um vídeo novo aqui no canal você será avisado, ok? se você já quer pular esse vídeo por conta que não é um passo a passo, fique por aqui porque eu tenho um ótimo recado pra você apesar de não ser o passo a passo, eu vou deixar na descrição do vídeo dois vídeos que são passo a passo e eu inicio da mesma forma que eu iniciei esse daqui com a mesma quantia de correntinhas, com a mesma quantia de pontos altos aqui do início e também com a mesma quantidade de carreiras se não me engano, um dos dois também tem o bico, o mesmo bico que eu fiz aqui mas eu já passo pra vocês a quantia de carreiras que eu fiz, as coisas que eu utilizei também então, antes de pular o vídeo, dê uma olhada na descrição onde fica a descrição? logo abaixo desse vídeo, antes dos comentários você vai acessar os dois vídeos que daqui a pouco eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre eles vindo para esse tapete, vocês podem ver que ele é um tapete retangular é super prático, simples, talvez você está iniciando no crochê agora, não se preocupe, você consegue fazer ele é muito simples, nós utilizamos aqui nesse tapete o ponto alto e o meio ponto alto para encerrar cada carreira e aqui em cima nós fazemos também o ponto baixo aqui eu utilizei, vocês podem reparar, que eu utilizei as cores vou dobrar aqui um pouquinho essa parte de cima eu utilizei aqui o rosa bebê, amarelo bebê e o lilás o amarelo eu tinha menos, então sobrou bem pouquinho, sobrou do amarelo os outros dois eu tinha até bem, ainda sobrou bastante porque eu utilizei pouco também nesse trabalho todos eles são fios 6 da marca Barbantes Arara do interior de São Paulo aqui vocês podem ver também a nossa etiqueta que faz pouco tempo que nós compramos essa etiqueta o nosso site da Samira Begnalha, tem aqui o nosso nome, crochê dos dois, o nosso símbolo, coração então caso você queira fazer também, entre em contato Samira Begnalha você manda sua arte e ela produz com muito carinho, vem certinho para vocês nós também já adquirimos com ela, alças para bolsa então dê uma olhada, dê uma consultada no site dela vale a pena vocês conferirem esse tapete aqui, eu gastei apenas 250 gramas, isso mesmo se nós juntarmos aqui todas essas cores, eu usei no total 250 gramas de barbante então caso você queira confeccionar com apenas uma cor você já sabe que vai utilizar 250 gramas que um quilo você faz um sucesso produzindo tapete é bom fazer tapete econômico assim porque você consegue ter o melhor rendimento por conta que ele é super prático você não tem nenhum segredo, não tem que olhar nenhum lugar a partir do momento que você conhece a técnica, você faz e você faz rapidinho, tá? então por isso que é bom esse modelo de tapete como eu falei para vocês, o outro vídeo que nós temos aqui nós temos o vídeo com tons de rosa vou deixar na descrição com os tons de rosa que utilizei sobras de linha você pode conferir logo que você assistir esse vídeo no finalzinho você pode conferir este outro tapete que eu estou indicando para vocês e nós temos também o tapete Samuel uma homenagem ao Samuel Ramos professor de crochê que nós tivemos o privilégio de conhecer quando ele veio aqui na cidade aliás, um grande abraço para você professor Samuel um abraço também para o Alexandre o diretor e você pode acompanhar também o passo a passo fez muito sucesso esse modelo vocês podem conferir agora caso vocês queiram confeccionar um com este padrão de cor com essa sequência aqui vou passar agora para vocês aqui ó no início eu fiz uma, duas carreiras com rosa uma com amarelo duas com lilás uma com rosa uma, duas, três, quatro, cinco com amarelo uma lilás uma, duas com amarelo e depois no final o bico com o rosa aqui no total nós vamos ter uma opa aqui ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez onze, doze, treze, quatorze carreiras por fim nós temos o bico de acabamento aqui no bico vocês podem observar eu vou contar para vocês um pouco sobre ele só caso você queira confeccionar dessa mesma forma eu vou dar um zoom para que você não tenha nenhuma dúvida aqui é super simples de fazer este bico de acabamento aqui nós temos aqui então três pontos altos o picô que eu faço três correntinhas e o ponto baixo mais três pontos altos uma corrente de separação ponto baixo uma corrente de separação e os cantinhos eu faço um ponto alto a mais se aqui nós temos três pontos altos aqui nós teremos quatro e mais quatro depois essa que é a diferença entre os cantos por que que eu faço isso? para não repuxar todas essas dicas nós adquirimos com com o tempo né assistindo a passo a passo vendo as dicas de professores aí de de grande renome é dentre eles o próprio Samuel Ramos nós aprendemos a fazer também o acabamento com ele e esse modelo de tapete retangular não poderíamos também deixar de citar para nós é um prazer falar isso tem pessoas que não gostam de falar mas para nós é um prazer a Ednés Sinatra nós já aprendemos há bom tempo quando a gente voltou a fazer crochê essa forma de fazer o tapete retangular o retângulo perfeito pode ver que eu estou mexendo nele aqui não fica nenhuma marca no tapete ele é perfeito mesmo não tenho o que falar desse tapete olha só o retângulo como que ele fica como que assenta dependendo do modelo que nós fazemos não conseguimos ter este acabamento de tapete olha só que coisa linda e ele ficou medindo vou medir agora aqui para passar para vocês a medida dele acabei de medir aqui ele ficou 56 de comprimento por 37 de largura é aquele tamanho padrão pessoal que fica ótimo na porta da sala na cozinha para depois fazer um jogo também fica bom no pé da cama caso você queira um tapete menor um tapetinho para banheiro onde você colocar essa peça vai fazer sucesso espero que vocês tenham chegado até o final tenham gostado se você ainda não segue crochê dos dois nas redes sociais nós estamos no face nós estamos no instagram nós estamos também no pinterest você digita crochê dos dois que você vai encontrar esse casal em todas essas redes sociais espero que vocês sigam nossos perfis deixe um comentário lá em cada rede em cada lugar que você passar porque assim quando nós tivermos um tempinho vamos responder ao seu comentário eu fico por aqui Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau